Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, olha onde eu tô aqui, ó Pé na areia aqui em Intermares, olha qual é o prédio, olha que lindo ele tá ficando, ó Tá começando agora, flats a partir de 260 mil, até tô estiloso hoje, ó, com óculos escuros né, estiloso aqui, pra mostrar esse empreendimento, e ele é pé na areia mesmo, pessoal, vão ser estúdios a partir de 260 mil, pra quem quer investir, pra botar pra alugar, não tem desculpa pra não alugar, onde é o seu empreendimento? É pé na areia aqui, olha a estrutura, vou mostrar aqui o mazão pra vocês verem, aqui no bairro de Intermares, e vão ter estúdios a partir de 260 mil, ó a praia ali, ó, vou só até a pontinha ali, e depois a gente vai filmar um outro dessa mesma construtora, que fica no bairro de Ponta de Campina, que é bem coladinho aqui, pra mostrar só um decorado, pra vocês verem como fica bonito depois de decorado. olha ali o mazão do Bessa, ó, ali é o Bessa, pessoal, a gente tá em Termares, e o que eu vou filmar decorado, que eu vou fazer um corte no vídeo aqui, porque tem que levar a moça pra abrir, é ali em Ponta de Campina, que já é pro lado de lá, certo? Mas pra quem quer investir, é a partir de 260 mil, eles tão montando ainda um stand de vendas, ó, rapaz, hoje, hoje eu acho que eu tô elegantezinho, não tô? Gostei, gostei do visual. E aqui, ó, numa praia dessa, rapaz, ó, eu armava uma espreguiçadeira aqui, como chamava lá em Fortaleza, ficava aqui, eu não bebo, mas hoje até eu bebi uma cervejinha, você bebia aqui uma cervejinha, olhando pra esse mar aqui, olha, não quer mais nada, né? Que maravilha! Pé na areia, né? Prédio com toda a estrutura, e a gente vai conferir agora o decorado, lembrando, pessoal, que esse decorado não é daqui, não é esse aqui, esse aqui vai ser um projeto, a partir de 260 mil, esse decorado que a gente vai ver em Ponta de Campina, ainda não tem o projeto a 100% feito, a gente só tem um decorado lá que eles estão fazendo, né? que vai ser mais ou menos como vai ser, só pra gente ter uma noção de como ficaria o apartamento decorado, beleza? Pessoal, como eu falei, a gente tá aqui no decorado, certo? Vou começar aqui pela cozinha, pra vocês terem uma noção. Esse decorado aqui, lembrando, deixa eu virar aqui pra mim, esse decorado é o de Ponta de Campina, eles vão fazer um em Ponta de Campina, que vão ser também estúdios e tal, mas não tem o projeto ainda 100% concretizado, aprovado, por isso que a gente tá filmando aqui só o decorado, pra vocês terem uma noção de como vai ser. Por esse decorado aqui do de Ponta de Campina, a gente tem uma noção também de como fica um apartamento decorado, um estúdio ou um apartamento normal, comum, que a gente costuma vender, até pra os estúdios lá de Intermares, certo? Olha como ficou bonito esse aqui, o decorado. Fica muito bonito o apartamento todo decoradozinho, né? Olha esse espelho, gente. Perdi um quilo, viu? Esse espelho tá sendo bonzinho. É outra projeção, né? A gente vê no apartamento decorado, né? Aqui a varandinha dele. Olha como fica bonitinho. O que eu tô querendo é mexer o mínimo possível, pessoal, porque tá tão bonito que a gente fica até com medo de mexer, pra evitar. O quarto. Lembrando que o de 260 mil que eu falei é Intermares, são estúdios, não vai ser igual a esse. Eu tô filmando esse aqui porque vai vir o lançamento deles em Ponta de Campina. E esse aqui é o decorado do de Ponta de Campina. Assim que sair o de Ponta de Campina, a tabela e as fotos, eu já mando pra vocês também. Tá certo? Vocês podem me solicitar no zap 839-9603-3182, que eu mando a tabela do Azimuth, que é o de Intermares, e as fotos do Azimuth. E mando do de Ponta de Campina. Eu não posso mandar nada. Eu mando só esse vídeo do decorado, pra vocês já terem uma noção do que vai vir por aí do de Ponta de Campina. Prepara o coração e esquenta os tamborins. Aqui é a suíte, ó. Guarda-roupa. Que linda essa suíte, né? E é isso, pessoal. Você que estiver procurando em estúdios, em Intermares, a partir de 260 mil, Azimuth, que eu falei, repetindo novamente, pra investimento, AirBnB, essas coisas. Pé na areia Intermares. E aqui, beira a margem de Ponta de Campina, em breve, um novo empreendimento, que eu filmei aqui o decorado, só pra vocês terem uma noção. Tá certo? Até pra vocês verem como a construtora é uma construtora boa, tem todo um cuidado, ela fez até um projetadozinho pra vocês terem uma noção. Valeu, pessoal! Quem puder, se inscreve, dá like e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau!